A Duoflex oferece ao mercado uma completa linha de acessórios, desenvolvidos em espuma especial de poliuretano, que auxiliam na busca pelo sono perfeito. Ao pino de corpo, aliado ao uso do travesseiro de cabeça, alinha a coluna cervical, oferecendo apoio para queixo e braços, evitando a flexão do pescoço e dos ombros, apoio para pernas e pés, evitando atritos entre joelhos e tornozelos, além de ser totalmente revestido com comos massageadores, que estimulam a circulação durante o sono. Anti-refluxo e anti-varizes Utilizado como apoio sob a parte superior do corpo, permite sua leve inclinação, reduzindo sintomas do refluxo, como azia, tosse, ronco, ronquidão, dentre outros. Totalmente revestido com gomos massageadores, este acessório também pode ser usado como apoio para as pernas, auxiliando no retorno do sangue, ativando as sobrecargas das veias inferiores e prevenindo as varizes. Recoste bem Especialmente desenvolvido para ser usado como apoio para a coluna e para as pernas, apresenta um lado plano e outro anatômico, e gomos massageadores, que geram maior conforto e estimulam a circulação durante o descanso. Bolinho Totalmente revestido com gomos massageadores, este acessório pode ser usado como apoio para nuca, joelhos ou lombar, gerando maior conforto para a coluna. Capa protetora Existente a líquidos e 100% algodão, a capa protetora deve ser utilizada para proteger e prolongar a vida útil do seu travesseiro. Assim como os travesseiros, a linha de acessórios Duoflex é produzida com total proteção anti-ácaros, fungos e bactérias. Acessórios para o sono. Só Duoflex. Acessí-lo. Ação antes. Acessí-lo.